Florianópolis, voo panorâmico sobre Canas Vieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas e Praia Lagoinha do Norte. Fotos em alta resolução. Em filme anterior, focalizamos as praias de Jurirê e Jurirê Internacional. Praias extras do norte da ilha de Santa Catarina, sobrevoando a praia de Canas Vieiras, avistando nos fundos a SC-401 e o trevo para acesso a Canas Vieiras. A praia modernizada, com alongamento da faixa de areia, postes de iluminação LED, lixeiras, sanitários e salva-vida. É a praia mais movimentada de Florianópolis. Em volta, um excelente comércio, bancos, farmácias, supermercados, casas de material de construção, padarias, lanchonetes, enfim, local que prende o turista ou morador da região. Um ancoradouro ou trapiche para passeios de escuna. Um clube náutico. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esta região chama-se Cachoeira do Bom Jesus, avistando-se neste momento o Rio do Brás. Vários hotéis, muitos condomínios, sedes sociais, entidades jurídicas. É um bairro autossustentável, tem de tudo, inclusive programas noturnos para diversão. Neste momento, sobrevoando Cachoeira do Bom Jesus. Cachoeira do Bom Jesus Cachoeira do Bom Jesus Chegando à praia e bairro Ponta das Canas Cachoeira do Bom Jesus Chegando à praia Lagoinha do Norte É um local muito agradável, procurado por turistas argentinos. Aqui termina a nossa gravação. Teremos no próximo filme A Praia Brava, Inglês e Costão de Santinho, com fotos incríveis. Muito obrigado por assistirem até o fim. Esta produção é de Almir Clemente Cunha e Norto Candemil Pereira.